No vídeo de hoje eu vou te apresentar três sites que pagam em euro sem você precisar sair de casa. Mesmo você sendo iniciante, você pode se candidatar nesses sites. Também vou falar como fazer a conversão do euro ou dólar para o real. Essa é a sua chance de ganhar em euro de forma 100% remota. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí no vídeo, compartilha com outras pessoas que você sabe que também tem interesse e vem comigo. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui você aprende a investir, economizar, aprende a trabalhar em home office, fazer uma renda extra e muito mais. Por isso se inscreve aqui no canal, também deixa o seu like aí e ativa o sininho das notificações. Assim toda vez que sai um vídeo quentinho, fresquinho, você vai receber aí no seu celular e assim não perde nada. E lá no meu Instagram também posto conteúdos bem legais relacionados com esses e também com outros assuntos. Então me segue lá, o link está aqui embaixo nos comentários. Essa é a sua chance de ganhar em euro ou dólar, tudo isso em home office. Isso significa não precisar enfrentar trânsito, condução lotada, chefe chato, passar mais tempo com a família, com os filhos. Essa é a sua vontade também? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários porque ela é sempre muito importante. E o primeiro site que eu indico para você ganhar dinheiro em dólar ou euro é o Guru. Depois de se cadastrar no site, você se torna parte de uma comunidade com milhões de freelancers espalhados pelo mundo todo. Todos os links, lembrando, vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E você pode pesquisar por trabalhos de vários nichos diferentes, como desenvolvimento, redação, arquitetura, negócios, engenharia e por aí vai. Vou mostrar o site agora para vocês. Então esse aqui é a página inicial do Guru e para você se inscrever aqui dentro, você vem nesse botão inscrever-se. E você vai usar o LinkedIn, se o seu perfil estiver bem completinho, sua conta Google ou então você vai colocar seu nome, seu e-mail aqui e vai fazer seu cadastro aqui dentro. Se você ainda não tiver uma conta Google, recomendo que você faça porque isso significa que você está assistindo esse vídeo, mas não vai conseguir deixar seu like nem comentar. Então faça sua conta Google o mais rápido possível para você conseguir participar desse vídeo também, né? Então é basicamente isso que você vai fazer para se cadastrar aqui dentro. E aqui no finalzinho da tela vem a opção encontre o emprego. Você clica aqui, vai aparecer várias opções disponíveis, mas o que eu quero mostrar para vocês é outra coisa. Você vem aqui no sobre, como funciona o Guru. E aqui é a parte de empregadores, quem deseja contratar um freelancer e também autônomos, que é o nosso caso aqui. E aqui eles mostram como que você vai se inscrever, como que vai trabalhar aqui dentro. Então basicamente vocês vão se juntar com a unidade deles, o que é totalmente gratuito. Você vai se inscrever para entrar no site e verificar seus dados em uma única etapa. Daí você vai clicar nesse botão aqui, iniciar. Depois você vai criar seu perfil e vai descrever os serviços que você oferece. Vai exibir seus portfólios e incluir outros detalhes que farão seu perfil se destacar na multidão. E aí eles dão umas dicas bem legais. Por exemplo, essa primeira aqui fala assim. Atraia empregadores em potencial, criando um perfil forte e aumente suas chances de ser contratado. Quanto mais serviços e portfólios ricos em palavras-chave você tiver, melhor. Essa aqui é uma dica muito boa. Aqui vem falando também como encontrar o emprego certo para você. Como gerenciar seu trabalho. A forma de ser pago. Use o SafPay. Certifique-se de que seu trabalho seja financiado pedindo ao empregador que financie o SafPay com saldo mínimo antes de iniciar o trabalho. Então se você deseja cobrar, por exemplo, 20, 30, 50 euros. Pensa na taxa que será cobrada pelo SafPay. Então por exemplo, vamos supor que a taxa deles é 5 euros. Então se você cobrar 50, ao invés de você receber 50, você vai receber 45. Então já tenha em mente essa taxa do SafPay na hora que você for realizar seu trabalho. Para que ao invés de você pagar, seja o seu empregador que pague essa taxa. E aqui vem falando todos os detalhes necessários. Qualquer dúvida que você tenha, é só você entrar aqui no site e ler todos os detalhes. E eu quero te indicar um vídeo muito bom aqui do canal. Nele eu te ensino a ganhar dinheiro em dólar tirando fotos com o seu celular. É muito fácil. Eu vou deixar ele nos cards aqui em cima e também na tela final desse vídeo para você assistir ele assim que esse aqui acabar. Te garanto que vai valer a pena. E o próximo site onde você vai ganhar dinheiro na internet, antes de eu falar qual é, deixa seu like aí. Porque assim eu vou saber que você gosta desses assuntos, combinado? Obrigada de coração. O site é o Upwork. O Upwork, ele oferece ferramentas para dar aquela alavancada, aquele pontapé inicial na sua jornada de freelance. Isso inclui espaços colaborativos, criar donativo de notas fiscais e um processo de recrutamento. Pode ser que você consiga trabalhar também com clientes famosos, como Microsoft, Airbnb, Dropbox, entre outros. E qualquer um que estiver procurando por flexibilidade no trabalho, deve dar uma olhada nesse site para freelancer. Vou mostrar aqui para vocês como que você vai se cadastrar nele. O outro site que eu quero também falar com vocês é o Upwork. Aqui também tem muitos projetos disponíveis. E como que você vai fazer para se inscrever? Você vem aqui nesse botão verdinho, inscreva-se. E aqui eles dão duas opções. Sou um cliente contratando para um projeto ou sou freelancer procuro trabalho. Nesse caso, essa aqui é a opção que você vai marcar e vai criar a sua conta. Aqui você pode continuar com sua conta Google ou preencher esses dados aqui e criar a conta. Não tem mistério, não tem segredo. É só você seguir o passo a passo que eles estão pedindo. Outra plataforma que você vai ganhar em euro é o Freelancer. O Freelancer é a maior plataforma de trabalhadores freelancers do mundo. Ela conta com milhões de pessoas registradas. E para se igualar a esse número, também existem milhares de ofertas de trabalho que você pode se candidatar. Ela é uma plataforma mais profissional, onde tem muitos freelancers experientes por aqui. Então, mesmo que você seja iniciante, não deixe de se candidatar. Porque o importante é você não perder nenhuma oportunidade. Vou mostrar aqui para vocês como que você vai se cadastrar nele. Esse site também é bem conhecido. Olha só, ele trabalha com Amazon, Facebook, NASA, Google, entre outras. Aqui eles vêm falando como que você vai postar o seu trabalho aqui dentro. E para se inscrever, basicamente é a mesma coisa dos outros. Aí você vai colocar seu e-mail, sua senha e vai entrar aqui. Você vai colocar seus dados aqui e vai se juntar à comunidade de freelancers deles preenchendo esse cadastro. E se você quiser procurar empregos, você vem nessa aba aqui, procura empregos. E vai aparecer vários projetos, várias opções disponíveis para você. Você também pode se registrar gratuitamente e concorrer às milhares de vagas que são postadas ali todos os dias. A grande maioria das plataformas de trabalho tem a versão paga e a versão gratuita. Se você estiver começando nesse mundo de freelancer, eu recomendo a versão gratuita mesmo. E é muito importante você saber que muitas vezes vai precisar falar com seus clientes. E é claro que isso vai ser feito no idioma nativo deles. Mas você pode usar o Google Tradutor, se for poucas palavras. Ou até mesmo o Grammarly, quando for frases maiores que você precisa conversar com o seu cliente. Mas eu sei que tem a pergunta que não quer calar. Como fazer a conversão, o câmbio do euro para o real? Não tenho em sério, gente. No caso desses sites, eles geralmente pagam por meio de aplicativos como Paypal, Payone, entre outros. Então basicamente o que você precisa é ter uma conta dentro desses apps. Daí a empresa ou o cliente vai depositar o dinheiro ali dentro do aplicativo. E depois você vai fazer a transferência do aplicativo para o seu banco cadastrado ali. Lembra sempre de conferir para ver se todos os dados estão certinhos ali dentro. Para você não ter problema, não ter dúvida de cabeça futuramente. E essa é só uma das formas de fazer a conversão no dinheiro. Mas também podem ser feitos por bancos. Se for banco digital, melhor ainda, porque é mais rápido e mais fácil. Também por meio de corretoras e assim por diante. E isso vale para qualquer moeda estrangeira, ok? Eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Por isso que eu quis esclarecer isso nesse vídeo para vocês. Já manda esse vídeo para aquele amigo ou para aquela amiga que tem dúvidas sobre como que funciona a conversão da grana. E nesse vídeo de hoje eu apresentei para vocês três sites para ganhar dinheiro na internet em euro. Quero te recomendar fazer uma maratona nos vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo aqui que pode te ajudar. Na tela final eu vou deixar uma playlist super completa para você fazer essa maratona. Mas é muito importante que você também se inscreva aqui no canal com o sininho ativado para não perder os próximos conteúdos cheios de informações valiosas para vocês. Mas agora é a sua vez de participar desse vídeo. Você tem vontade de ganhar dinheiro em euro sem precisar sair de casa totalmente home office? É o seu sonho? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é sempre muito importante. Também compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, nos grupos do WhatsApp. Manda para todo mundo. Vamos ajudar quem está precisando encontrar uma fonte de renda o mais rápido possível. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!